Abri a porta Sorriu pra mim Naquele instante Me convenci Que o bom da vida Vai prosseguir Vai prosseguir, vai dar pra lá do céu azul Onde eu não sei Lá onde a lei Seja o amor E o sufruir do bom do mel e do melhor Seja comum Pra qualquer um Seja quem for Abri a porta Apareci Isso é a vida É a vida sim Tá bonito Assim calmo é bonito É É É É É É É É Obrigado.